Bom dia a todos, nós vamos mostrar para vocês hoje os cuidados que a gente tem com o fisicacismo, aqui nós estamos apresentando um filhotinho de roselas, temos 4 filhotinhos que tem aqui mais ou menos uns 15 a 20 dias e outro filhotinho que tem aqui umas duas semanas no máximo, e vou mostrar para vocês, algumas já estão criando uma corzinha, essa é a Rosela Eximos, portadora de vermelha, como vocês podem ver, ela está começando a criar corzinha vermelha no rabinho, as peninhas já estão ficando coloridinhas, está começando a mostrar as cores delas, essa aqui também, começando definir as cores, nós não sabemos quem é uma chin, quem é a penna ainda, porque ainda não foi feita a textagem, então são 5 roselinhas, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz com a nossa criação, com o manejo para que a gente tenha sucesso, isso aqui são potinhos, gente, olha, potinhos de plástico muito bom para isso, são potinhos de sorvete, o que a gente faz, eles saem da UTA com esse potinho, então naturalmente eles têm as ferras deles, da noite eles sujam o potinho, de manhã a gente já troca o potinho, pega um potinho que já foi higienizado, e aí o que eu faço, é muito simples, a gente pega um papelzinho de toalha, coloco no fundo desse potinho papel toalha, um de cada um, muito fácil, a gente coloca o papelzinho de toalha no fundo, para que a gente substitua esse potinho, que a gente chama de cama, pode ser chamado de bercinho dos filhotes, eu uso papel higiênico, papel higiênico não, isso é patogênico neutro, eu uso duas ou três dobrinhas assim ó, quebra o papelzinho, coloco os filhotinhos aqui, vou deixar uma cama bem quentinha, bem fofinha e higienizada, para a gente substituir os filhotinhos, para a gente ter esse cuidado, a gente vai evitar doenças, vamos ter uma ave mais saudável né, e é igual uma filhacinha, a gente tem que ter cuidado, ele é um bebezinho né, bom, aqui, caninha pronta, vamos passar esse rapazinho para cá, vou deixar aqui a casinha dele para ser higienizada, vamos passar outro rapazinho para cá, o outro coleguinha dele, vamos higienizar a casinha dele, o bercinho dele, mesma coisa aqui, é um bebezinho, aí as coisas sujeirinha como qualquer criança, como qualquer bebezinho, e agora sim, então com a caminha dele limpinha, e agora nós vamos iniciar a papinha, como um bebê mesmo né, a criança, a gente de manhã arruma a criança, troca a prova e depois dá a papinha dele né, então vou mostrar a vocês como é que a gente faz, ó, aqui tem uma, são três papinhas que a gente dá para eles né, tem uma mistura, aqui de três papas diferentes, para ficar bem alimentado, aí a gente, olha como é que ele gosta, ó, a gente introduz aqui a seringa com a papinha, com cuidado, para na hora que o papinha já estiver cheio, a gente para, vou colocar aqui na mesa né, para vocês entenderem melhor, tá vendo, olha, esse procedimento aqui que eu utilizo, é com uma seringa profissional, então a pessoa que está, aliás, adquirindo uma ave, aqui, que se torná-lazinha fecha, não precisa ter uma seringa dessa profissional, com uma colherzinha, você consegue, tá dando a papinha no próprio biquinho né, essa seringa aqui, já tem experiência né, quem sabe utilizar, para que não tenha visto né, e você matar a sua ave, ó, papinha cheia, volta para o biquinho, e vamos para o próximo, entre um e outro, eu limpo o biquinho da seringa, tá vendo, com um papelzinho toalha, deixando bem limpinho, aqui, pega mais um pouco de papinha, e segue para o sentimento, ó, olha, o rapazinho do Lous, ó, ele mesmo, introduz a seringa lá no papinho dele, ó, então a gente não corre nenhum risco, dele, dessa papinha aí, por uma, a gente chama de ria falsa né, e tem algum acidente, repito, para quem não tem experiência, não precisa, ter uma seringa, você pode utilizar uma colherzinha, ele vai vir muito, vai te alimentar muito bem, tá, através de uma seringa, nós vamos agora alimentar um outro filetinho pequenininho, que está aqui, um outro gulôzinho, bem pequenininho, limpando, limpando aqui, ó, a barriga cheia, né, agora é tão bravo, né, barriguinha cheia, é tão bravo, nós temos um limite, né, na gulôzinho também, ó, olha como é que ele tá bem, quando você vê a ave se alimentando bem, opa, já chegamos praticamente no limite aqui, opa, é igual um bebezinho, como eu te falei, ó, agora a gente vai limpar o biquinho dele, pra que ele não corra o risco de ter algum fungo, né, alguma bactéria, a gente limpa o rostinho dele, igual um bebezinho, volta pra casinha dele, ok, galera? No próximo vídeo, nós vamos estar mostrando a vocês como cuidar dos rignecks, tá bom? Então, é, pra quem gostou, deixe seu like e até a próxima!